Ele, Fernando Santos, o portuga, o técnico da seleção de Portugal, está deixando a seleção, disse adeus, está dispensado aí pela Federação Portuguesa de Futebol, não é mais técnico de Cristiano Ronaldo e Companhia Limitada. Ele que garantiu e manteve Cristiano Ronaldo no banco, né? Comprou essa briga, não é? Comprou essa briga, pagou caro. Pagou caro, está fora. Na sua opinião, você acha que o Cristiano merecia ter sido titular? Claro, claro. Não precisa dizer nada, né? Não, pelo que fez, ele deveria ser titular. Ele, não fazendo nada, chama três para marcá-lo. Exatamente, é o que o Messi, ainda fazendo alguma coisa, consegue fazer. Uma coisa que Neymar, né? Exato. Ele está péssimo no jogo, mas ele atrai dois, três marcadores, então ele ajuda a equipe. Exatamente.